Olá pessoal, eu sou Edson Messias, seu guia no passeio de hoje pelo Edifício Copan. Em 1952 é iniciada a construção do Copan, complexo hoteleiro residencial anunciado como homenagem ao quarto centenário da cidade de São Paulo em 1954. O projeto foi encomendado pela Companhia Panamericana de Hotéis e Turismo. É dali que vem o nome desse edifício, Copan. O primeiro projeto foi preparado por um grupo americano, parceiro do empreendimento, não sendo executado por desentendimento entre os sócios. O arquiteto Oscar Niemeyer então é chamado para elaborar um novo projeto. Niemeyer havia montado uma filial de seu escritório na cidade de São Paulo, coordenado pelo arquiteto Carlos Lemos. A ideia era inspirada no Rockefeller Center, de Nova York. Condomínio que unia um grande centro comercial, de lazer e residências. O projeto previa um hotel vizinho e ainda mais grandioso. Uma laje ligando os dois prédios e sustentando um restaurante, além de piscina, galeria de lojas, jardins suspensos, kitnets, apartamentos de um, dois, três e quatro dormitórios, garagens subterrâneas, cinema e teatro. A obra foi truncada pela quebra do BNI e ficaria parada até 1957, quando o Banco Bradesco assume o projeto. A conclusão do edifício levou 15 anos. No prédio bem menor que abrigaria o hotel, funciona hoje uma agência do Bradesco, que absorveu o BNI. Quase tudo que havia sido projetado foi executado, com exceção do hotel, da piscina e do teatro. O edifício ficou totalmente fora de sua concepção original, podendo ser atribuída a Niemeyer somente à forma exterior. Porém, continuou sendo um marco referencial da maior importância para a cidade, persistindo como um dos símbolos da modernidade urbana do Centro Novo. O edifício Copan seria, durante os anos de 1950, 60 e 70, a imagem da São Paulo moderna. A construção desse edifício é citada na biografia de Oscar Niemeyer, O qual demonstra, de forma muito clara, sua insatisfação com relação às alterações impostas no projeto durante a gestão do Bradesco, a partir de 1957. Do projeto original, apenas o formato em S ficou como seu legado autoral. Niemeyer delegaria ao arquiteto Carlos Lemos, coordenador de seu escritório na cidade, plenos poderes para dar continuidade à obra. O motivo? Se dedicaria a um projeto mais relevante, a construção da nova capital do país, Brasília. Deixe um comentário aqui no vídeo, dizendo qual a cidade ou ponto turístico de São Paulo você gostaria de conhecer em detalhes. Porém, antes de continuar, inscreva-se no canal, toque no sininho para receber outras notificações, assista ao vídeo até o final, curta e compartilhe com os amigos. O projeto sofreria intervenções à revelia dos arquitetos, desde que o Banco Bradesco assumiu em 1957. A primeira grande modificação foi a não construção do teatro, depois que os apartamentos de quatro dormitórios foram redesenhados. Para abrigar em kitnets e apartamentos de um dormitório. Ah, a construção da piscina? Cancelada. O Copan foi inaugurado em 25 de maio de 1966. A maior estrutura de concreto armado do país. Com 115 metros de altura, 35 andares, 20 elevadores, 72 lojas e 120 mil metros quadrados de área construída. Divididas em seis blocos de apartamentos que se comunicam apenas pelo piso térreo. Os blocos têm entradas separadas e, a partir da segunda metade dos anos 1980, todo o prédio passa a ser cercado com portões de ferro após as 23 horas. No total, são 1.160 apartamentos de diversas dimensões e cerca de 5 mil moradores. Edifício esse, mais populoso que muitas cidades do interior paulista. Com o declínio do centro da cidade, nos anos 1970, o edifício entra em decadência e, durante muitos anos, sua imagem esteve associada a um ambiente conturbado, chegando a ser considerado um cortiço vertical. Após a década de 1990, com o início da revitalização do centro, o Copan passa a atrair a classe média, em busca de moradia de qualidade, bem localizada e com preços mais baixos. O Copan possui muitos atrativos. Infelizmente, um deles não existe mais. O Cine Copan, com 3.500 lugares, o qual funcionava no térreo e fazia parte do projeto original conhecido como o cinema mais bonito da cidade. Porém, o Copan tem outros atrativos, como o Café Floresta, há mais de 40 anos no edifício. Uma referência no centro histórico. O famoso Bar da Dona Onça, um dos redutos gastronômicos mais premiados da cidade. O Espaço Pivô, um espaço dedicado às artes, com exposições e workshops sobre arte. Além das lojas do andar térreo. Você pode subir até o topo do prédio para apreciar a vista do terraço. A visita pode ser realizada de segunda a sexta-feira, nos horários das 10h às 10h30. Ou das 15h às 15h30. Contudo, suspensas até segunda ordem por conta da pandemia de Covid-19. Os outros atrativos estão em atividade. Venha conhecer o Copan, um edifício com CEP próprio. Anote aí. 010-66-900 Avenida Ipiranga, número 200 Um edifício cuja arquitetura ousada da época conquistaria espaço em guias turísticos internacionais. Muitos turistas estrangeiros, quando visitam a cidade de São Paulo, pedem para conhecê-lo. Uma curiosidade. Algumas celebridades brasileiras já moraram ali. Entre elas estão... O pintor de Cavalcante O ator Paulo Altranco O cantor Calbi Peixoto E o diretor teatral Plínio Marcos Obrigado por assistir ao nosso vídeo até o final. Inscreva-se no canal. Deixe sua sugestão nos comentários. E apoie a nossa campanha no... Apoia-se! Apoia-se! Barra! Guiando por São Paulo tudo junto. Contribuição pelo PIX ou Paypal. Sua contribuição é muito importante para nós. Muito obrigado pela companhia. E até breve. Se Deus quiser. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado.